Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai aprender a se autenticar em APIs usando JWT, Jot e Bearer Authentication, já com as últimas versões do AspNet, .NET e C Sharp. Eu sou o André Balcieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft Team VP. Se está conhecendo o meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar, que isso ajuda muito no nosso trabalho mesmo. E agora bora lá dar um mergulho na parte de autenticação em APIs AspNet. Bom pessoal, antes de começar, queria só convidar vocês para participarem da jornada de segurança em APIs AspNet com JWT e Bearer Authentication que está rolando aqui no Balta durante o mês de agosto. Fazendo a inscrição aqui para a nossa jornada, já recebe inteiramente gratuito um ebook completo com toda essa parte de autenticação, autorização, como funciona tokens, o que é JWT, o que é Bearer Authentication, com um mega ebook, um conteúdo muito completo e totalmente gratuito. É só fazer a inscrição aqui, você já recebe o ebook e já garante sua vaga automaticamente para a nossa Masterclass, sim, nosso mega evento, que acontece dia 31 de agosto, às 8 da noite, online e ao vivo, onde a gente também vai colocar muita mão na massa e aprender todo esse conteúdo que eu estou passando durante o mês de agosto para vocês aqui na prática, tá? Então, não perca, os links estão aqui na descrição, beleza? Muito bem então pessoal, movendo aqui para o nosso desktop, eu estou aqui com o meu terminal aberto e eu vou criar aqui uma nova aplicação, então .NET New e eu vou criar uma aplicação do tipo web, que é a aplicação mais básica que a gente tem aqui e eu vou chamar ela de JWT Bearer. Deixa eu colocar um "-o", aqui para ela, "-o", JWT Bearer. Ele vai criar essa aplicação com um template básico aqui das aplicações web e em seguida eu vou abrir essa aplicação aqui com o Rider, que é a minha IDE favorita aqui, vamos carregar ela e a gente vai começar a entender um pouco mais sobre como funciona o JWT e Bearer Authentication. Por enquanto é só deixar a nossa aplicação aberta aqui, eu vou dar um zoom aqui no código para vocês verem melhor, tá? E a gente vai começar a codificar algumas coisas aqui. Bom, para a gente começar a gente precisa instalar um pacote aqui, toda essa parte de autenticação via tokens aqui no AspNet fica dentro de um pacote só, que é esse pacote aqui chamado de microsoft.aspnetcore.authentication.jwtbearer, tá? Então a gente vai abrir um terminal aí, pode continuar aquele terminal ou abrir um terminal integrado, tanto faz, e executa um .NET, add package, espaço, microsoft.aspnetcore.authentication.jwt, né? Ele vai fazer a instalação desse pacote que tiver no Mac, ele vai ter algumas firulas a mais, mas como eu comentei nos vídeos anteriores, a gente precisa de uma chave privada para assinar esses tokens. Se alguém roubar esse token, ele não consegue editar esse token sem essa chave primária aqui. Então a gente vai fazer um modelo onde eu vou criar um arquivo, uma nova classe, chamada de configuration.cs, é a nossa classe de configuração, e aqui a gente vai ter a nossa chave privada. Essa é uma classe estática, configuration, eu tenho um public static string private key, e eu gerei uma chave aleatória aqui, tá? Não é legal que essa chave seja muito simples, muito fácil, com poucos caracteres. Coloca aí de 20 a 40 caracteres, pode incluir caracteres especiais para ser um pouco mais firme. Um outro ponto muito, muito importante aqui, essa chave não deve, em hipótese alguma, ser compartilhada. Então ela não pode ficar hardcoded aqui, ela não pode ficar aqui dentro desse código, tá? Depois dá uma olhada nos cursos de AspNet, lá onde eu mostro AspNet User Secrets, como armazenar isso aqui de uma forma segura, né? Como transitar essas configurações entre ambiente de dev, que é a teste. Esse aqui é só um exemplo, você não vai manter essa chave aqui em produção. Para a gente poder simular melhor aqui, como as coisas funcionam, vamos criar aqui uma nova classe, uma pasta chamada de models, e eu vou chamar ele de user.cs. Então o nosso usuário aqui, ele nem precisa ser uma classe, ele pode ser um record. Então public record user, eu tenho o id, tenho o e-mail, tenho a senha, e tenho os perfis, os roles que esse usuário possui aqui. E agora a gente já pode partir para o nosso serviço. Particularmente, eu gosto de criar serviços para manter isso aqui mais organizado. Então eu criei uma pasta aqui chamada de services, barra, e vocês podem criar aqui, outservice, ou como eu vou criar aqui, um tokenservice, né? Já que esse serviço aqui, ele só gera o token, né? Você pode ter aí um tokenservice, um outservice, o que ficar melhor para o seu cenário, tá? Esse aqui é só o nome do serviço. Nossa tarefa aqui dentro do serviço, ela é muito simples. A gente vai ter um método público que tem que retornar uma string, que vai ser o nosso token. Eu vou chamar ele aqui de generate, você pode colocar o nome que você quiser, e a gente vai receber aqui o user, porque as informações que a gente quer estão dentro do user. Então a gente vai receber um usuário aqui, dentro desse usuário a gente tem o nome, a gente tem o perfil, né? A gente tem a imagem, N informações aí, que a gente pode utilizar dentro do payload do token. Eu já expliquei sobre o payload nos vídeos anteriores. E a gente vai usar esse usuário para gerar um token, que é uma string, tá? E retornar ele através desse serviço. Para nossa sorte, já tem muita coisa para a geração de token pronta dentro do AspNet, dentro daquele pacote JotBearer que a gente instalou. Então o primeiro passo nosso é criar um item chamado de TokenHandler. Então var handler igual ao new JotSecurityTokenHandler. Esse JotSecurityTokenHandler aqui, ele está dentro desse System.IdentityModel.Tokens.Jot. E por que a gente precisa desse item aqui? Como o nome já diz, um token handler, né? Handler é aquele que manipula. Esse objeto, ele vai ser o principal responsável por gerar o nosso token aqui. Então é através dele que o token vai ser gerado. Então a gente criou uma instância desse handler, e agora a gente vai passar para ele as opções, como que ele vai fazer para gerar o token, como que ele vai assinar esse token, qual chave que ele vai usar, e ele vai ser o responsável por gerar o nosso token. E aqui abaixo, a gente já pode ter a geração desse token. Então eu posso vir aqui e usar o Handler.CreateToken para gerar esse token. E a gente vai precisar passar um item aqui chamado TokenDescriptor, que a gente vai fazer já já. E depois desse token gerado, né? Esse aqui é um objeto, do tipo SecurityToken, a gente pode extrair uma string dele utilizando o Handler.WriteToken e passando esse token aqui. Então olha aqui que legal. Eu estou gerando um token, um SecurityToken, um token de segurança, e depois aqui a string desse token eu consigo gerar através do Handler.WriteToken, tá bom? Só que esse token aqui, ele não tem nada ainda. A gente não formou nenhuma informação que vai ter dentro do payload dele, qual tipo de encriptação que ele usa, qual chave que vai ser utilizada para que esse token possa ser criptografado. A gente não falou nada ainda. Então esse é só o escopo. É basicamente para você entender como funciona essa estrutura de token aqui dentro do AspNet. A gente tem um Handler, que é o manipulador, que vai ser o responsável por escrever o nosso token, por extrair a string do nosso token, né? Gerar uma string a partir do nosso token de segurança. E a gente tem dois métodos aqui dentro. O CreateToken, que vai criar um SecurityToken, e o WriteToken, que vai escrever uma string baseada no token que a gente gerou anteriormente. O passo mais importante que a gente tem dentro de um token, com certeza, é a parte da assinatura. A parte onde a gente vai usar a nossa chave lá. Mas, novamente, né? Trabalhando com o .NET, as coisas são um pouco mais fáceis. A gente já tem uma forma de criar uma chave simétrica, que é a chave que é necessária para que o token possa ser assinado. Isso está dentro desse objeto aqui, chamado de Sign-In Credentials. Está dentro desse Microsoft.IdentityModel.tokens. Então, esse namespace aqui, ele contém esses Sign-In Credentials. E esse Sign-In Credentials, ele é o objeto que a gente vai utilizar para realizar a assinatura do token. E ele precisa de dois parâmetros só. A nossa chave e qual o algoritmo que eu quero utilizar para encriptar o meu token. A chave, a gente já viu que ela está armazenada na configuração. E a encriptação, a gente vai usar o HMAC256, como a gente viu nos vídeos anteriores aqui. Só existem dois pontos aqui. Para o algoritmo, como a gente vai passar o HMAC256, fica ruim a gente passar isso aqui, passar uma string aqui, que eu posso escrever errado, posso escrever com minúsculo, posso escrever algum caractere especial. Então, a gente vai usar algumas constantes aqui para facilitar a nossa vida. No caso do AspNet, ele fica dentro desse securityAlgorithms.HMACChá256Signature. Então, é aqui que fica, esse é o tipo de encriptação que a gente quer passar aqui. E no caso da chave, ele não vai aceitar uma string aqui. A gente não pode passar uma string aqui. A gente tem que passar uma chave simétrica aqui. Então, a gente tem que usar o new symmetric securityKey. E aqui, dentro do symmetric key, a gente pode passar a nossa chave. Outra coisa que a gente vai notar é que, ainda assim, a gente não consegue passar a nossa chave como string. Ele espera um array de bytes. Mas isso é fácil de resolver. Basta a gente pegar a nossa chave aqui, varkey igual, e converter a nossa chave, que está lá dentro do configurations.privateKey, para um array de bytes. Então, a gente usa o encoding.ask ou .utf8, dependendo do tipo de formatação que você está utilizando. No meu caso, pode ser o ask aqui mesmo, não tem problema nenhum. E a gente passa essa chave aqui agora. Então, essa chave agora é um array de bytes, e agora a gente pode ter um sign-in credentials aqui. Então, a gente já tem as credenciais aqui, passando a nossa chave dentro de um symmetric securityKey, e passando o algoritmo que a gente quer utilizar, que é o edmac.cha256. Eu vou aproveitar e vou alocar isso dentro de uma variável. Então, var credentials igual a new sign-in credentials, para a gente poder utilizar ela depois aqui. E a gente já pode partir para o nosso token descriptor, que é, de fato, o conteúdo do nosso token. Então, eu vou criar aqui um var token descriptor, igual a new security token descriptor. Esse é o objeto que ele espera aqui, um security token descriptor. Então, a partir desse momento, o nosso token já está sendo criado. Nota que eu já passei aqui dentro do security token descriptor, o sign-in credentials. Já passei as credenciais que a gente criou no passo anterior. Então, o sign-in credentials é essas credenciais aqui. Então, ele já fez essa associação, e a partir de agora, o nosso token já está encriptado. Se a gente quiser testar esse token aqui, ele já vai funcionar. A gente já vai conseguir gerar um token aqui, passando um usuário, embora a gente não tenha nenhuma informação relevante aqui dentro desse token até o momento. Para fechar essa parte de segurança, eu recomendo sempre que a gente utilize o expires aqui. Então, esse expires é a data de expiração desse token. Como eu comentei no e-book, vocês baixaram e comentei também em alguns vídeos anteriores ali, o token pode ser facilmente inspecionado. A gente consegue obter esse token ali, às vezes, com facilidade. Se a gente não tem uma data de expiração, esse token dura por muito tempo. E aí, obviamente, a pessoa pode usar esse token de má-fé. Então, eu gosto sempre de expirar ele aqui. O tempo de expiração pode variar. Você tem que ver de acordo com cada sistema. Eu coloquei aqui duas horas, mas é só um exemplo. No Balta, por exemplo, eu deixo uma duração de mais ou menos oito horas ali. É um tempo suficiente para a gente. Bom, vamos testar esse token aqui. Deixa eu dar um return aqui nesse item. Return handler.writeToken. E a gente tem o nosso tokenService aqui. Vamos voltar aqui para o nosso programa. E aqui, depois do nosso builder, vamos registrar esse item. Builder.services.addTransientTokenService. Vamos registrar a injeção de dependência para esse token aí. Então, se você perdeu essa parte de injeção de dependência, dá uma olhada no nosso curso de injeção de dependência. Tem tudo descrito lá. E aqui na home, ao invés de retornar o Hello World aqui, vamos receber uma instância do nosso tokenService. Service. E vamos retornar aqui o nosso service.generate. Vamos passar para ele nu aqui, porque não... Ou new user? Não, nu. Acho que vai dar certo nu aqui, porque ele não está usando nada do usuário lá dentro. Então, quando ele bater na raiz, ele tem que gerar um token. Vamos rodar essa aplicação aqui para ver. E aqui está o nosso token que foi gerado. Eu posso ir lá no site jwt.io e a gente pode colar esse token aqui para inspecionar ele. Então, colei. Ele apareceu ali todos os cabeçalhos, inclusive o expires aqui e o issued at. Então, já está sendo gerado o nosso token aí. Bom, a nossa missão agora é relativamente simples. A gente precisa colocar conteúdo dentro desse token. É feito através dos claims aqui no AspNet, que são afirmações. É um conjunto de chave e valor para ser mais direto e reto. Para facilitar, eu vou aqui para o fim do nosso método aqui. Então, a gente tem o método de generate. Eu vou criar um outro método aqui abaixo para gerar os nossos claims. Então, o retorno final desse método, ele vai ser um item do tipo claims identity. Aqui é um conjunto de claims aí, na verdade. Então, eu chamei ele de generateClaims. Ele é estático e ele também precisa do usuário. Então, baseado no usuário, a gente vai gerar esses claims que vão compor aí o payload do nosso token. Para a gente adicionar algum valor no claim na identity, a gente utiliza o CI, o nosso objeto aqui, .addClaim. Então, esse .addClaim, ele vai precisar de um novo claim. Então, criamos aqui um new claim. E dentro do claim, a gente tem duas opções, que é a chave e o valor. Aqui, no caso, ele chama de type e de valor. São dois itens aqui que a gente passa dentro do claim. O que é importante? Existem dois claims que são principais aí para o AspNet. São o claim types.name e o claim types.role. O claim types.name, ele permite que futuramente a gente utilize o user.identity.name para obter essa informação de uma forma muito fácil. E o role, ele permite o user.is.enrole, ou permite que a gente utilize o atributo authorize, para dizer se um usuário está ou não em um perfil. Então, são dois tipos de role muito importantes, embora você possa ter vários outros aí. No caso, vamos focar aqui no claim types.name, onde eu coloquei aqui como padrão o user.email, mas você podia usar o id do usuário, você podia usar o próprio name do usuário. Depende do que você precisa. Eu deixei aqui o e-mail como padrão. E aqui abaixo, para cada role do usuário, então o usuário tem uma lista de roles, que é uma lista de string. Para cada role dele, eu vou adicionar também um novo claim, claim types.role, e o valor vai ser o próprio role. Então, assim, a gente fecha essa parte do claims identity aqui. É isso, é tudo que a gente vai precisar para colocar dentro do playload do usuário. Se você quiser colocar mais informações, não tem problema nenhum. Você pode usar o ci.addClaim, newClaim. E aqui você pode colocar fruta, vírgula, banana. Qualquer chave e qualquer valor que você queira colocar vai funcionar. Inclusive, eu vou deixar isso aqui para vocês verem no exemplo. A parte mais legal agora é que tudo isso vai dentro de um item no nosso token chamado de subject. Então, o nosso subject, ou seja, o assunto aqui do token, que é o objetivo aqui do token, ele vai ser igual ao nosso claims generateClaims, o nosso método generateClaims, que retorna um claims identity. Então, esse claims identity aqui tem todas as informações e tudo isso vai automaticamente para o payload do nosso token. Vamos voltar então e refatorar aqui o nosso program, que agora a gente não pode passar new aqui para ele. Vamos passar um new user. Vamos criar um usuário aqui com id 1. O e-mail teste arroba balta ponto io. A senha não importa, 1, 2, 3. E os roles aqui, a gente vai criar uma nova lista de string. Vamos colocar aqui como student e premium, tá bom? Vou quebrar linhas aqui para ficar mais fácil para vocês verem. O id, o e-mail, password e os roles, tá? Vamos organizar eles assim. Então, ficou aqui. Esse é o nosso usuário, id 1, teste arroba balta ponto io, password 1, 2, 3. E a lista de roles com dois roles, student e premium. Vamos debugar essa aplicação aqui novamente. Ele gerou um novo token para a gente. Se a gente notar agora, esse token é bem maior que o anterior, né? Então, esse é o primeiro token que a gente tinha gerado. Esse é o segundo, tá bem? Vamos copiar esse token aqui. Vamos lá para o jot.io. Vamos colar ele aqui e que a gente já consegue inspecionar esses valores. Nota que user.name, né? Que é o e-mail que a gente definiu aqui no claim. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Está dentro do token service. A gente definiu aqui o nosso claim types.name. Ele trocou aqui para unique underline name. Então, esse é o valor que o AspNet precisa. No caso do role, ele manteve aqui o role, né? Mas ele trouxe aqui os valores para a gente. Student e premium. E eu deixei também lá o fruta vírgula banana para vocês verem como ele transpõe esse valor para cá. Então, ele colocou aqui o fruta vírgula banana. Perfeito, então, pessoal. É dessa forma que a gente faz os tokens aqui. Que a gente gera os tokens aqui no AspNet. Então, esse é um serviço que você pode usar amplamente nas suas aplicações aí. Gerando os tokens, gerando os claims. E ainda tem muito mais coisas para a gente explorar nesse universo de tokens aqui. No dia 31 de agosto, às 20 horas, online e ao vivo na nossa Masterclass. Eu vou ensinar como a gente submete esses tokens no cabeçal da requisição. Como a gente faz para ficar autenticado nas nossas APIs. Como a gente restringe os roles. Como a gente trabalha com policies. Tudo isso eu vou passar para vocês no Masterclass. Então, vale a pena conferir, participar. Já clica no link para se inscrever. Garantir sua vaga. E, claro, garantir seu e-book aí. Claro que se você ficou aqui até agora, até o fim desse vídeo. Você vai curtir, compartilhar para ajudar esse canal. E deixar seu comentário aí. O que você acha da parte de segurança em APIs no AspNet. Não esqueça da nossa Masterclass. Um abraço e até o próximo vídeo.